Oi, gente! Gente, o vídeo de hoje é maquiagem para o Natal. Gente, esse vídeo vai ser diferente, o tutorial de hoje tá diferente. Eu já comecei aqui pronta, mostrando a opção de maquiagem pra vocês. Normalmente eu já venho com a cara lavada. Já tava com o olho pronto e fiz o outro junto com vocês. Quis fazer diferente no Natal, não sei porquê. Se vocês preferem assim, deixa aqui embaixo nos comentários. Se vocês preferem um modelo antigo, me conta também. Mas a opção de maquiagem que eu trouxe pra vocês ali no Natal, eu queria uma coisa bem clássica, bem natalina, não queria nada diferente. Fiz uma maquiagem pensando nisso, numa coisa bem clássica. Então eu trouxe sabor cona vermelha, e também não só pensando no clássico, mas também pensando no conforto, de que você vai estar na sua casa ou na casa do seu parente, que Natal é isso, né, gente? A gente se arruma inteira pra ver parente que a gente vê o ano inteiro e ficar em casa. Então fiz uma maquiagem também pensando nisso. Uma maquiagem que desse pra você usar aí na sala da sua casa, que ficasse confortável pra você usar e não ficasse uma coisa too much, uma coisa demais. Mas é isso, espero muito que vocês gostem dessa opção de maquiagem e vamos lá começar. Então vamos lá começar, gente. Ainda não fiz a pele, tô sem a pele pronta, vou fazer depois junto com vocês, tá? Resolvi fazer o olho primeiro, porque a gente vai usar sombra preta. Então risco de cair sombra preta e cagar a pele inteira no dia do Natal, correria, não dá certo, né, gente? Então, gente, seguinte, fiz assim diferente, começando com o olho pronto. Normalmente eu apareço de cara lavada logo de uma vez e vou fazendo tudo junto com vocês. Mas tô testando coisas novas e quem tem que me dizer o que fica melhor são vocês. Então já deixa aqui embaixo nos comentários qual tipo de tutorial vocês preferem. Começa de cara lavada, que começa com o olho pronto. Hoje eu decidi testar uma coisa nova e começar já com o olho pronto, vamos ver. Não esquece de me dar esse feedback aqui embaixo. Não só disso, mas também da luz que eu tô gravando à noite. Deixa aqui embaixo nos comentários, se gravar à noite fica muito ruim também. Mas vamos lá, começação aqui é de Natal. Vou começar usando um produto, se vocês estiverem escutando uma outra voz, sem ser a minha, no caso é a do Thiago, que ele tá jogando com os amigos ali do outro lado do quarto. Então vou começar usando o BT Velvet da Bruna Tavares. Gente, eu tô amando esse produto. A cor do meu é o Paleo. Eu tô gostando muito real desse produto. Eu não achei que eu fosse usar tanto. E eu gosto muito de usar ele como base de sombras. Como se fosse um primeiro esfumadinho de tudo, sabe? Ó, eu tenho essa corzinha meio... Um beijinho assim, não sei. Aí eu gosto de pôr aqui assim, ó, na minha mão. Sabe? Eu não gosto de aplicar direto no olho. Dá certo também, mas eu não gosto. E aí venho com um pincel de esfumar assim, ó, de cerdas sintéticas. E vou passando praticamente em toda a minha pálpebra. Eu tô achando que assim, ao vivo, o esfumado tá bem mais forte do que na câmera. Na câmera tá aparecendo mais só o delineado. Não tá aparecendo tanto o esfumado que a gente fez aqui. Mas eu juro que ao vivo tá um trabalho aqui de sombras. Na câmera não tá pegando tanto. Enfim, aí eu bato aqui, ó, e vou passando assim, criando o nosso primeiro esfumado. Tá vendo? Eu amo essa sombra, cara. Essa sombra em creme líquida, não sei, da Bruna Tavares. Ela já cria um primeiro esfumadinho pra mim. Não esteja muito longe. Espero que a distância esteja boa. Essas coisas, gente, quem vem aqui me falando são vocês. Então, por favor, não esquece de comentar. Dá esse feedback construtivo aqui embaixo. É muito importante do que pode melhorar. Mila, isso pode melhorar. Ah, gravar a noite não fica tão ruim. Ah, não, gravar de dia fica bem melhor. Sabe? Essas coisas assim. Vocês têm que ir me dando esse feedback aí embaixo. Ah, Mila, dá mais um, dá menos um. Sabe? Essas coisas assim. Inclusive, né, gente, já falei pra vocês no tutorial de maquiagem pra festas de finais de ano. Se você não for assistir, vai assistir. Ficou muito bafo aquela maquiagem, gente. Como eu disse, a gente tá, né, de mudança nos quartos pra chegada da Lívia. Então, tô sem cenário no momento. Hoje já tô no meu quarto atual. Inclusive, tem vlog do dia que eu passei pro meu quarto. Assiste também, gente. Se você não é inscrito, já se inscreve, meu amor. Você tá perdendo um monte de coisa maravilhosa que tá rolando nesse canal. Aí eu tô sem cenário ainda, né? O cenário tá sendo esse. Porque no momento eu tô sem cenário. Mas, enfim, ó. Tá vendo? Fiz como base. Esfumei aqui em toda a pálpebra. Levei pro côncavo. Só deixei um pouquinho, sem nada rente, a minha sobrancelha, né? E eu esfumei trazendo pra fora. Porque a gente vai puxar esse pico aqui. Não precisa se preocupar tanto com o acabamento aqui. Porque depois a gente vai vir com o lencinho e dar uma cortada aqui, mulher. Agora eu vou pegar essa paleta aqui, a Naked Basics. E eu vou usar essa sombra aqui. Essa aqui. Tá vendo? Vai passar meio que por cima de tudo isso aí. Pra as sombras que a gente passar aqui em cima não agarrar. Gente, eu quero ver. Eu lembrar. Tudo que eu fiz nesse olho, nesse aqui. Eu quero ver isso. Eu lembrar tudo que eu fiz. Ai, puta merda. Agora eu vou pegar outra paleta. Vou pegar a Naked 3. E com um pincelzinho mais assim... Um pouco mais lápis, tá vendo? Que ele não é um pincel tão gordão. Ele é mais concentradinho pra eu conseguir aplicar a sombra exatamente onde eu quero. Vou vir com a Naked 3. Esqueci qual foi o marrom que eu usei. Vou vir com a Naked 3 e usar esse marromzinho aqui. Mais rosinho. Volta, 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 volta. Primeiro, gente... Eu vim... Sabia que eu tinha usado ele. Eu vim com esse marromzinho aqui. Que é um rosinho um pouco mais claro. Que é um marrom com fundo rosado. Essa paleta toda é de fundo rosado. E vou passar também por cima aqui de tudo que a gente fez. Que eu queria uma base... Eu queria uns tons de marrom meio rosados aqui pra essa maquiagem. Então depois eu vim com esse marrom de fundo mais rosa aqui. Pra puxar esse rosa que eu quero. Agora sim, eu venho com essa sombra aqui. Mais escura. E aí eu vou passar ela num lugar mais concentrado, ó. O que que eu vou fazer aqui? Vou passar ela... Ai, meu espelho tá todo sujo. Tô enxergando porra nenhuma. Vou passar ela aqui assim, ó. Mais na diagonal. Tá vendo? Meio que puxando uma linha aqui. Tá bom, quer ver, gente? Espero que sim. Vou meio que puxando uma linha aqui imaginária, ó. Pra já trazer a base pro nosso delineado esfumado. E aí depois, ó. Eu esfumo aqui. Gente, eu sinto no cantinho externo. Mas ela fica mais concentrada aqui no canto externo. E nessa posição, meio, na diagonal. Tudo isso pra já trazer uma base. E um acabamento aí pro nosso delineado esfumado. Agora, o que que eu vou fazer? Vou vir com essa sombra. Esse pincelzinho lápis mesmo. E vou vir com aquele... Com aquele primeiro marronzinho clarinho que a gente usou. E vou passar aqui embaixo. Vou fechando quase até encostar lá na... No cantinho da lágrima aqui. Essa foi a parte fácil, né, gente? A parte mais complicada realmente é a parte de... Do delineadinho. Consegui deixar ele assim, bem esfumadinho. Bem... Princesa. Mas com calma, dá tudo certo. Então vambora, gente. Se eu não tô esquecendo de nada, chegou a hora do delineado. E que produto eu escolhi pra trabalhar aqui e fazer esse delineado esfumadinho? O BT Velvet Black. Tá? Escolhi porque é um produto que esfuma bem. E eu não tenho lápis preto. Mas normalmente, a galera quando vai fazer esses... É... Delineados esfumados, usa lápis preto. Um lápis preto macio. Então se é o que você tem na sua casa, vai dar super certo. Talvez seja até mais fácil do que fazer com esse produto. Porque esse produto é um produto que você tem que dosar muito. Porque ele desliza demais. Sabe? Se deixar, ele é um produto que esfuma muito. Então se deixar, ele esfuma até a sobrancelha, garota. Então, talvez com um lápis preto seja realmente mais fácil de você fazer isso, tá? Então bem pouquinho. Vou botar aqui, ó. Igual fiz com o outro pontinho preto na minha mão. Vou pegar um pincel chanfradinho. Né? Esse corte aqui que facilita na hora de fazer. E vou fazer um delineado. Que básico, não. Pra você ficar perfeito. Porque depois a gente vai esfumar e ajeitar isso aí. Eu prefiro sempre começar o meu delineado pela linha. Pelo gatinho. Fazendo a linha do gatinho. Pra mim fica mais fácil. Faço a linha aqui na diagonal. E depois eu puxo. Fazendo tipo um Vzinho, tá vendo? Pra mim é mais fácil desse jeito. E aí vou puxando aqui. Aos poucos. Eu fui construindo essa linha aqui. O resto, né? Eu primeiro puxei o gatinho. E a linha mesmo do delineado aqui. Eu fui construindo bem aos poucos, gente. Tá? Então agora, o que eu fiz? Comecei a dar uma esfumada nisso aqui. Peguei um pincelzinho mais achatadinho assim, ó. Tá vendo? Mas que eu vou conseguir esfumar. E fui esfumando bem devagar. Aqui, gente. Eu vou trocando de pincel toda hora. E aí você também tem que ir usando. Que você vai sentindo que tá melhor. Pra trabalhar. Eu tenho que vir com bastante cuidado aqui. E primeiro eu esfumei o produto cru. Não passei nenhuma sombra no pincel. Primeiro fui esfumando o produto cru mesmo. O problema é que eu não me lembro muito. O que que eu fiz depois daqui. Então agora eu já vou pro cat eyes. Pra mim vai ficar mais fácil de unir. A ponta aqui desse delineado. Com o cat eyes. Pra fazer o cat eyes eu usei o BT Gel Ink. Que é um delineador em gel. Da Bruna Tavares. Gosto bastante. E aí peguei um outro pincel chanfrado. Mais fino. Porque quanto mais fininho for o pincel pra você fazer esse cat eyes. Mais fácil vai ser. E aí puxo aqui o meu cat eyes. E esse meu cat eyes gente. Ele não vai ser só puxar uma linhazinha aqui. Eu vou fazer bem. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Que eu fiz bem um triângulozinho aqui mesmo. Eu puxei uma linha. E já vim unindo aqui. Bem rente aos meus cílios. Unindo já com a pálpebra superior. E também puxei um pouquinho aqui. Fechando o triângulozinho. Rente aos cílios inferiores. Tá? Não ficou só uma linhazinha aqui. Não sei se entenderem melhor o que eu tô falando. Dei um zoom. Ó. Puxei primeiramente que é a linha. Aí agora ó. Na pontinha. Eu vou unir já com a parte de cima ali. E vou puxar a outra aqui embaixo. Pronto gente. Aí agora a gente vai começar a unir isso aqui. Tudo vai começar a fazer mais sentido. Vou vim só com a sujeirinha do pincel ó. E vou unindo aqui. Tá saindo gente. Tá saindo. Devagar e sempre. Mas tá saindo. Aí agora o que eu fiz? Peguei mais um pincelzinho naquele formato tipo um lápis sabe? E vim com uma sombra preta opaca. Só um tequinho mesmo gente. Porque essa sombra pelo menos a minha que eu uso aqui ela é bem perigosa. E aí agora que tudo vai começar a fazer sentido. Vai começar a ficar um esfumado bonito. De novo. Devagarinho. Eu vou fazendo esses movimentos de arrastando. Sabe? Pra mim fica mais fácil. Aí o que que eu fiz agora? Eu voltei com a paleta Naked 3. Vou usar a sombra Trick. Acho que é assim que fala. Que é esse douradinho meio rose gold. Meio indefinido. Mas é uma cor que eu gosto bastante. Eu acho ela bem bonita. E aí eu passei aqui ó. Na minha pálvora. Sem me preocupar com dar a cagada no delineado. Porque depois é só voltar com o pincel e esfumar. Tá. Esqueci de um passo. Que realmente vai cagar tudo agora. Que é iluminar aqui o cantinho da lágrima. Que merda. Vamos estudar ó. Vambora. Vou cagar ali o meu cat eyes. Eu peguei essa sombrinha aqui assim ó. Ela tem um tom meio um champanhe. Meio pérola. Que ela é da Eudora. Essa sombrinha unitária. E aí passei aqui no cantinho da lágrima né. No caso. Vou cagar todo o meu cat eyes. Mas enfim. É importante dar essa iluminada aqui. Aí gente. E depois só voltar aqui ó. Esfumando de novo. Aí. Agora. Pra ficar um degradê um pouco mais perfeito. Eu vou vir com uma sombra cinza. Tá vendo? E passar aqui na bordinha ó. Desse nosso gatinho esfumado. Só pra ficar bem perfeito mesmo. Esse esfumado. Trazer essa transição do preto sumindo pro cinza. Sabe? Achei que esse toquinho de cinza fez. A diferença. Aí agora eu vou pegar um lencinho de cílio. E aí ó. Bota assim o dedo. Lencinho. E vou dar aqui o acabamento. Do gatinho. Aí fica esse corte. Perfeito gente. Isso faz toda a diferença. Dá esse acabamento. Com o lencinho. Já passa aqui embaixo ó. Pra que a gente vá fazer a pele. Caso tenha caído aqui alguma coisa. Agora eu vou fazer aqui a parte de baixo. Enquanto isso já vou passar a cola nos meus cílios. Eu vou pegar de novo aquela sombrinha brilhosa. Que a gente usou aí na pálpebra. Com o pincel do topo reto. E vou passar ela rente as meus cílios inferiores. Eu gostei. Achei que deu um brilhinho aqui embaixo. Mas uma coisa muito sutil sabe. Uma coisa muito leve. E aí depois que você deixou a colinha secar legal. Você só vem e cola. Calma tá gente. Que essa colinha a gente vai tirar. Igual tiramos aqui pro outro lado. Que na maquiagem de festas pra final de ano. Eu não fiz esse acabamento por preguiça. Achando que não tava aparecendo tanto no vídeo. Quando eu fui ver fez muita diferença. Ficou aparecendo muito. Vim com aquele pincelzinho lápis. Peguei um pouquinho de sombra preta na pontinha dele. E pra começar vim aqui. Rentei os cílios. Carimbando aqui pra pintar essa colinha. E aí também vim com um delineador. Rentei aqui a colinha dos cílios mesmo. Pra ter certeza de que. Dessa vez eu tirei toda a cola dos cílios. Pronto. Olhos finalizados. Gente. Eu amei essa maquiagem. Amei mesmo. Vamos pra pele então gente. Já passei o hidratante. Vou passar agora também um primer hidratante. Vou usar esse da Bruna Tavares. Que eu gosto. E aí. A base que eu vou usar hoje vai ser a da Máquia Face & Body. Por que gente? Eu trouxe essa maquiagem pensando no conforto. Pensando que assim. Visando que você vai passar a Natal na sua casa. Ou na casa de algum parente. Não ficar aquela coisa muito reboco. Então peguei essa base. Que ela tem um acabamento levinho. Ela tem um acabamento glow. Bem bonito. Mas ela é bem naturalzinha. E eu amo essa base. É uma das minhas favoritas. Ela é uma base muito confortável. Tô falando. Ela é muito fininha gente. Muito fininha mesmo. Aí agora vamos para o corretivo. Vou usar esse aqui. Da Máquia. Opa. Aí vou passar aqui no queixinho. Onde eu tenho muita manchinha de espinha. Por causa da gravidez. E como corretivo. Também. Com bastante cuidadinho aqui nesses cantinhos. Para não cagar nessa maquiagem. E aí já vou selar aqui. Com pó. Ó. Já passo aqui o pó. Para esse corretivo não se mover. Ficar no lugar. Na editora. O pó que eu usei. Foi o meu queridinho. Que vocês já sabem. É pelo Prime da MAC. Que eu amo esse pó. E depois só. Vem aqui. E tira o excesso. Vou fazer um contorninho. Vou usar o Rula da Benefit. Que vocês sabem que eu gosto. Para devolver aqui as sombras naturais do meu rosto. Ok. E de blush. Vou usar blush em creme. Vou fazer uma misturinha aqui. Vou usar esse da Marissa Ad. Que eu amo. Blush em stick dela. A cor do meu é o Berry Kiss. E eu vou misturar com o iluminador também. Em creme dela. Que é o Candy Glow. Que ele é rosinha. Sabe? Então vou fazer essa misturinha. Vou botar aqui. O iluminador dela. Candy Glow. Olha como ele é rosa. Acho que no meu tom de pele. Dá para usar só ele de blush até. E depois venho com o Berry Kiss aqui. Fazer essa mistura. Porque eu quero uma pele bem iluminada. Para esse Natal. E aqueço aqui na mão. Nunca passe esses produtos em bastão. Em bastão assim. Direto no rosto. Gente. A chance de dar uma merda é grande. Faço sempre aqui no narizinho. Que eu gosto. E gosto de passar um tiquinho. Na testa. Ficou lindo o blush. Aí agora vamos para o iluminador. E já que a gente está fazendo uma maquiagem de Natal. Bem clássica. Vamos para um clássico. Quem é das antigas lembra. Vou usar o Soft and Gentle da MAC. Pronto. Ai meu Deus. Quase deixou a perda da minha. Pronto gente. Pele e olho. Tudo pronto. Agora vamos para a boca. E claro que a boca. Como eu queria fazer uma maquiagem bem clássica. Tem que ser um vermelhão. E já que estamos falando de clássico. Não pode ser outro. A não ser o Ruby U da MAC. Que é um dos vermelhos mais vendidos do mundo. Gente. Eu amo esse batom. Ele é maravilhoso. Ele tem um tom de vermelho divino. Agora sim. Prontíssima. Gente. Essa boca vermelha clássica. É tudo. Mas. Esse batom. Ele tem esse acabamento mais mate. Mas eu quero uma boca iluminada. Brilhosa. Para combinar aqui. Com a nossa pele de acabamento glow. Então eu vou passar um glossinho por cima. Vou usar esse aqui da Frente Beauty. Aí para não cagar o meu gloss inteiro. Né. O pincelzinho. Eu vou botar aqui ó. Na mão. Igual a gente fez com a sombra BT. E aí com o pincelzinho. Venho aqui. E passo. Agora sim. Com o gloss. Pronta. É isso gente. Espero muito que vocês tenham gostado dessa opção de maquiagem para o Natal. Se vocês usarem ela no Natal ou em qualquer outra ocasião. Posta e me marca lá no Instagram. É Camila Lourenzo no meu Instagram. Tá? Eu amei essa maquiagem. Acho que é muito provável que seja essa que eu use no meu Natal. Se tudo ocorrer como planejado. Teremos a ruim isso comigo para o Natal. Mas eu amei. Espero muito que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou. De tudo. Da maquiagem. Da luz. Do vídeo. Da forma que a gente fez o vídeo hoje. Que foi um pouco diferente. Já deixa seu like. Não esquece. Se inscreve no canal se você é novo ou nova por aqui. E é isso. Beijo.